Ela nunca sai de casa Eu quero ver o roletrando o sucesso do momento Sua casa é um barulho, tem duas televisão Que estão sempre ligadas, é uma grande confusão Ela grita pras crianças, todo mundo se calando Liga essa televisão que eu quero ver o roletrando Ela liga a TV e fica olhando Deitada no sofá só pra ver o roletrando Ela liga a TV e fica olhando Deitada no sofá só pra ver o roletrando Ela gosta de novela, ela adora emoção Ela passa o dia inteiro só vendo televisão Vê o desenho animado, vê o esporte, o seriado Acompanha as notícias, também o jornal falado No domingo ela passa o dia todo vibrando Ligada no Silvio Santos só pra ver o roletrando Ela liga a TV e fica olhando Ligada no Silvio Santos só pra ver o roletrando Ela liga a TV e fica olhando Ligada no sofá só pra ver o roletrando Ela nunca sai de casa, seu maior divertimento É só ver o roletrando o sucesso do momento Sua casa é um barulho, tem duas televisão Que estão sempre ligadas, é uma grande confusão Ela grita pras crianças, todo mundo se calando Liga essa televisão que eu quero ver o roletrando Ela liga a TV e fica olhando Deitada no sofá só pra ver o roletrando Ela liga a TV e fica olhando Deitada no sofá só pra ver o roletrando Ela gosta de novela, ela adora emoção Ela passa o dia inteiro só vendo televisão Vê o desenho animado, vê o esporte, o seriado Acompanha as notícias, também o jornal falado No domingo ela passa o dia todo vibrando Ligada no Silvio Santos só pra ver o roletrando Ela liga a TV e fica olhando Deitada no sofá só pra ver o roletrando Ela liga a TV e fica olhando Deitada no sofá só pra ver o roletrando Ligada no sofá só pra ver o roletrando Ligada no sofá só pra ver o roletrando Ela liga a TV e fica olhando